Um dos assuntos mais comentados desta semana foi o resultado do Censo 2022, que saiu agora de forma oficial. O que a gente tinha antes era uma estimativa do IBGE, o que a gente tem agora é um número oficial. E a população do Brasil, hoje em dia, é de 203.062.512 pessoas. E aí eu lembrei que, por muitos anos, eu fiz um cálculo a respeito dos animais considerados de consumo aqui do Brasil, porque no site do IBGE você encontra dados como qual é a quantidade de bois, por exemplo, que a gente tem no Brasil, qual é a quantidade de outros animais também, quantos animais e quais animais foram abatidos de forma legal aqui no Brasil, ou seja, por meio da pecuária legalizada, e outras informações relevantes para você que está pensando em deixar de comer animais ter em mente aí o que acontece realmente na pecuária. Então eu resolvi pesquisar de novo lá no site do IBGE e trago para vocês aqui os resultados que eu encontrei. Você já deve ter ouvido falar aquela frase assim, ah, tem mais boi no Brasil do que gente. Realmente isso continua valendo. A gente tem 203 milhões de habitantes humanos, né? E tem, segundo o último dado aí de 2021, 224 milhões de bovinos. Então veja que a gente tem dados aí de humanos de 2022 e de bovinos de 2021. Os rebanhos lá no site do IBGE não foram atualizados, mas dá para a gente ter uma noção realmente quase em tempo real, porque isso, falando assim de dados de populações e tal, é um período muito curto, né? Foi praticamente ontem que esses dados foram conseguidos pelo IBGE, então são bastante confiáveis. 203 milhões de pessoas e 224 milhões de bois. Onde estão esses bois, né? As pessoas que moram na cidade grande devem se perguntar. Pois é, estão espalhados aí pelo Brasil, né? O Brasil não é só São Paulo e Rio de Janeiro, então realmente a gente tem muito boi aqui no Brasil. Mas a quantidade de bois não dá para comparar com a quantidade de aves, de galinhas e frangos. A gente tem aqui no Brasil 1 bilhão e 530 milhões de aves, né? Entre frangos e galinhas sendo criados aí para morrer em pouco tempo. Então é realmente, é como se fosse um enorme genocídio, assim. Mas 1 bilhão e meio é muito, cara. Num país que tem 200 milhões de habitantes praticamente. Bom, mas o que eu queria mesmo era saber os dados de abate. Então eu continuei pesquisando e você pode conferir esses números lá no site do IBGE. Porque são números realmente impressionantes e eu acho que você vai querer dar uma conferida para ver se são reais mesmo. Então você entra no site do IBGE, passa o mouse em Estatística, aí depois passa o mouse de novo em Econômicas e aí clica em Agricultura, Pecuária e Outros. E aí você vai entrar ali em outra página e tem lá, Pesquisa Trimestral do Abate de Animais. Então esses dados aqui são do primeiro trimestre de 2023. A gente está falando só de janeiro, fevereiro e março. Depois vai sair aí o resultado do segundo trimestre e assim vai. Ao todo foram abatidos aqui no Brasil legalmente pela pecuária, vale lembrar, porque tem muitos animais, muitos milhões, talvez bilhões que são mortos sem qualquer controle federal da pecuária. Mas o que eu estou falando aqui são dados oficiais. Então de bovinos morreram 7,3 milhões de animais em apenas três meses. De suínos morreram 14,1 milhões de animais. E de frangos, realmente os frangos em número são os que mais sofrem aqui no Brasil e eu acredito que seja assim no mundo inteiro também. 1,6 bilhão de animais morreram apenas nos três primeiros meses deste ano. E aí você pode falar, mas não tinha 1,5 bilhão o rebanho? Só que tem uma rotatividade muito grande. Em três meses eles fazem nascer e matam diversos animais, entendeu? Então os números são assim mesmo. O rebanho total de aves aí, de galináceos, eles giram em torno de 1,5 bilhão, né? Mas eles fazem nascer mais à medida que o consumo aumenta mais também. Então pode ter essa variação aí de 1,6, 1,7, depende. Se muita gente, por exemplo, decidisse parar de comer frango, eles teriam que abater menos. Então eles fariam menos frangos nascerem. E é por isso que não faz o menor sentido aquele argumento de que ah, se todo mundo virar vegano, os animais vão invadir as cidades, vai ter super população de animais de consumo e tal. Isso não faz o menor sentido. Mas aí eu cheguei na conta que eu queria realmente aí pra falar pra você quantos animais morrem legalmente aqui no país por segundo. Eu não tô falando errado, é por segundo mesmo. Eu fui dividindo, fui fazendo a conta e eu cheguei neste número aqui. 203 frangos, 2 suínos e 1 bovino. Então a gente tá falando de 206 animais mortos legalmente pela pecuária brasileira por segundo. Na última conta que eu tinha feito, eram 181 animais mortos por segundo. Isso já faz alguns anos. Então infelizmente o abate aqui no Brasil aumentou. Só pra gente ter uma noção do que significa esse número, eu coloquei algumas situações. A cada minuto, 12.360 animais são mortos legalmente pela pecuária brasileira. Em um dia comum em que você acorda às 7 da manhã e vai dormir às 10 da noite, 11 milhões de animais morrem. Você tem noção? Uma segunda-feira, uma terça-feira, qualquer dia, das 7 às 10 da noite morrem 11 milhões de animais. Eu nem tô falando em 24 horas. Tô só colocando você pra pensar. Você acorda de manhã, vai trabalhar, vai estudar e tal, vai dormir 11 milhões de mortos. Se este vídeo aqui tiver em média 8 minutos, a gente tá falando de 100 mil animais mortos durante esse tempo em que você assistiu a este vídeo. Mas eu vou colocar na tela aí certinho quantos animais morreram aproximadamente no tempo em que você assistiu a este vídeo. Eu acho que vale você refletir. Será que não vale a pena você deixar de colaborar com essa matança toda? Ah, Fábio, mas se eu parar, não vai mudar? Vai continuar matando e tal? Realmente, não para se você sozinho parar de comer carne. Mas o lixo do mundo também não é resolvido quando você não joga um papel no chão. E você não joga um papel no chão porque você sabe que é isso que tem que ser feito. Não jogar o papel no chão. Então com o veganismo é a mesma coisa. Faça a sua parte e tente falar pra outros fazerem a parte deles também. Por favor, curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal. Em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.